É hacker, Zé Lica? Todo mundo na Latam troca, não. Todo mundo na Latam troca, até eu. Entendeu? A gente tem que deixar claro pra todo mundo, Guizão. E para todo mundo, amigos, amigas. Não é hacker, entendeu? Mas a gente tá descalificando o menino porque ele não veio a fazer a prova da Black Book. A gente tem que falar 28 pessoas aconteceu a mesma coisa na prova do Black Book. Que balaço, meu querido. O Clipe coloca no fim dessa bala. Aproveitar disso mesmo, tá? Vigera aquele famoso 4x1. Tá indo super. Se eu continuar no mesmo ritmo, que vai ser divulgido aí, pelo seu tempo, essa estratégia de um pouco. Toma, mulher. Que isso? Que balaço. O adversário não utilizou o kit médico não, cara. Boa, Gini. 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 Obrigado.